Muitas vezes acontece de vermos projetos inovadores e de ótima qualidade, que poderiam mudar as nossas vidas, mas não vão para frente por dificuldades financeiras. Pode ser por conta da falta de patrocínio, ou até por causa da burocracia que se enfrenta para conseguir um empréstimo bancário, ou mesmo um financiamento através das leis de incentivo. E qual o papel do crowdfunding ou vaquinha virtual? A vaquinha virtual é uma forma de arrecadação que pode tornar projetos possíveis. Através de uma campanha de financiamento coletivo qualquer pessoa pode colaborar com o valor que puder para que uma meta, sonho, ou projeto seja realizado. Veja alguns exemplos. Se você quer criar seu próprio negócio, mas ainda não tem a quantia suficiente para iniciá-lo, você pode lançar uma campanha de arrecadação e pedir ajuda de pessoas que acreditam no seu projeto. Se você tem um sonho de publicar um livro, mas precisa bancar a produção dele junto à editora e não tem esse valor, você pode criar uma vaquinha online para financiar esse projeto. Se você tem um problema de saúde e precisa arrecadar fundos para uma cirurgia ou tratamento caro, uma campanha de financiamento coletivo ou vaquinha online pode te ajudar a levantar esse dinheiro de maneira rápida. Se você ama animais e faz um trabalho voluntário resgatando cães e gatos abandonados e precisa de ajuda financeira para continuar salvando essas vidas, uma campanha de crowdfunding pode viabilizar seu projeto. Esses foram apenas alguns exemplos, mas todos os projetos e sonhos podem sair do papel na Kikante. O importante é que seu projeto esteja dentro das leis vigentes. E na Kikante tudo é mais fácil. Você apoia campanhas fascinantes de vaquinha online ou lança sua própria campanha online seguindo passos super simples e começa a dar vida aos seus sonhos em poucos minutos. A Kikante é a plataforma dos maiores recordes de arrecadação e a única premiada internacionalmente. Meta Kikante, um bilhão para o Brasil. Faça parte da plataforma onde causas, projetos e arte se encontram para a realização dos mais diversos sonhos.